Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer para vocês uma deliciosa broa de milho. É um milho, gente, esse aqui é milho de moinho de pedra, tá? Então, para mostrar a medida para vocês, eu utilizei esse copinho, que é um copo que todo mundo tem em casa, que é o copo laguinha, tá? Aqui é a medida desse copo, são dois de fubá de milho, né? Dois de farinha de trigo, dois de leite, um desse aqui de açúcar, dois ovos e a manteiga, eu coloquei três colheres, bem generosa, tá? Vamos o preparo? Em seguida, eu vou colocar os meus dois ovos. Colocar a manteiga, você pode ver que as minhas colheres são assim, não são aquelas colheres, se for uma colherzinha menor, vai dar duas, né? A gente faz uma colherzinha mais rasa e dá quatro colheres, tá? Se for uma colherzinha, você pode colocar um pouco mais, tá? A minha colherzinha que eu estou utilizando é essa aqui, vocês podem ver que é uma colherzinha que fica quase, é uma colher bem velhante. Agora, eu vou colocar açúcar, tá? Porque eu também usei todos nessa medida, tá? Eu tenho dúvida, vocês podem escrever comentando com a gente. O leite também é a mesma coisa, tá? Se tiver o leite coalhado, ainda melhor ainda, tá? Aí vocês misturam todo o líquido, não lembrando que sempre você está batendo essa massa com a ferveira, que é uma prova de fubá muito fácil de fazer, bem prático, tá? Então, vamos misturando assim, ó. Vamos misturar tudo, não sei se vocês irem preocupar. Vou colocar aqui agora, porque a manteiga, normalmente ela não mistura muito bem. Quem quiser deixar ela descongelada, eu vou colocar uma tampinha de palmilha, tá? que é pra tirar a cheia do meu atacar. Não precisa se preocupar em ficar misturando bem, pra absorver. Quem quiser descongelar a manteiga na margarina, né? Numa batedeira, fica bastante, mas eu não vou não, tá? É muito prático aqui, tranquilo, então não tem necessidade não. Já misturo tudo. Agora, já vou aposentar um pouco para o cara. Quando ela tá com a massa um pouquinho pesada, vocês colocam mais um pouco. Mas não vai ter necessidade não. Misturar bem, precisa ficar com o ponto, tá? Tá vendo? Vamos misturar um pouquinho aqui mais, pra dissolver um pouquinho as bolinhas da manteiga, tá? E já já volto pra mostrar pra vocês o outro passo. Bom, gente, já tá misturadinho, como vocês podem ver, a massa tá assim, ó. É uma massa bonita, né? Não muito ressecada, né? Aquela massa pesada, então é uma massa bem assim, bem legal mesmo. Agora eu vou colocar o fermento, tá? O fermento eu coloco uma colherzinha dessa de chá, é o suficiente, tá? E misturo o fermento. Lembrando que eu usei o negócio de açúcar, eu usei fubá de moinho de pedra, tá? Como vocês podem ver aqui, é um fubá que eu usei o nosso rapaz no moinho de pedra. Aí meu esposo falou e comprou dele. Então esse fubá é muito gostoso, é bem amarelinho, né? Então bem natural, muito bom pra fazer broa. Não é aquele fubá que a gente compra no mercado, não, tá? É de moinho de pedra mesmo, artesanal. Então, em seguida aqui eu só passei um pouquinho de óleo de cozinha na forma, né? Pra não agarrar e pisselei assim. Vou colocar agora na forma, passar. Misturei o fermento. Vou fazer uma misturadinha pra garantir que ficou tudo. Agora vou colocar a minha perna em baixo. E agora vou colocar o queijo, aquele queijo mussarela, tá? Quem tiver o queijo minas, melhor ainda, esse aqui é o queijo mussarela. Eu vou colocar pra hora que você cortar aqueles pedaços, você achar o queijo, né? Tem gente que já bate na massa, eu quis colocar os pedacinhos. Aqui fica bem mais saboroso. Aqui fica bem mais saboroso. Aqui fica bastante, até uma quantidade boa, tá? A quantidade do queijo que vocês, com o gosto de vocês. Agora vou levar pro forno. Vou levar assim mesmo, tá? Vou passar, vai ficar lá uns 30, 40 minutos. Vai depender da potência do forno de vocês. E já já volto pra mostrar pra vocês ele pronto. Bom gente, tá prontinho, como vocês podem ver aqui, tá bem encoradinho, tá? Aí agora eu vou tirar aqui, tá quente ainda, mas eu vou tentar desenformá-lo já de uma vez. E volto pra mostrar a vocês, beleza? Bom galera, tá prontinho. Na hora de desenformar acabou saindo um pedacinho aqui por causa do queijo, né? Olha pra vocês verem como é que fica. Nossa, ficou a delícia, viu? Aí eu vou partir num lugar aqui que não esteja com queijo, pra mostrar pra vocês como é que ficou a provinha de pá de milho, né? Com queijo. Olha que delícia, gente. Vocês podem ver que tá quentinho, tá? Olha essa parte aqui do queijo, ó. Olha como é que quebrou por causa do queijo, tá? Olha aqui que delícia. Vai ficar tudo de boa, né? Eu vou pegar isso aqui, ou já vou colocar aqui no meu pratinho. Fica muito bom mesmo. Eu vou cortar mais um pedacinho pra mostrar pra vocês aqui, tá? Olha isso aqui, gente. Olha que maravilha. Agora eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Olha só, filma aqui. Que delícia. Então eu vou provar aqui. Fiz um café. Aquele cafezinho, né? De passado na hora. Com essa broinha de milho. Tudo de bom, né? Olha só, gente. Olha que maravilha. A massinha ficou bem levinha. E o queijo derrete. É muito bom, viu? E esse bem.